Agora a gente vai discutir o que dá mais resultado no processo educacional. A recompensa ou a punição? É a reflexão que o professor Gustavo Reis, o nosso colonista, nos traz hoje. Quando se fala em condicionamento de comportamento, existe uma analogia muito famosa que envolve a cenoura e o chicote. A cenoura como símbolo de recompensa por bom comportamento e o chicote, é claro, como sinônimo de punição. Mas qual das duas abordagens é mais eficiente no que diz respeito à educação dos nossos filhos, não só em sala de aula, mas também, é claro, em casa? Foi pensando nisso, pesquisadores da Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos, realizaram um experimento em que convidaram participantes a responder perguntas baseadas em estímulos auditivos e visuais. Cada uma dessas perguntas tinha atribuído a si um valor, um valor simbólico em dinheiro, entre 5 e 25 centavos, para que os participantes, imediatamente após responder, soubessem o quanto ganharam ou o quanto perderam com aquela resposta. A partir daí, surgiu um padrão de comportamento muito interessante. As pessoas que respondiam corretamente às perguntas, tendiam a repetir as respostas nas perguntas seguintes. E essa tendência se tornava mais intensa conforme o valor de cada pergunta. A curiosidade é que, no caso das respostas erradas, todos os participantes evitavam repetir as respostas e esse comportamento não era condicionado ao valor. Ou seja, não importa se a questão valia pouco ou valia muito. A resposta errada deve ser evitada. Pelo menos foi essa a leitura que os pesquisadores fizeram para concluir que o comportamento punitivo, nesse caso, ele é três vezes mais eficiente do que o comportamento baseado em recompensa. O que não deixa de ser um fato curioso. Aliás, falando em recompensa e punição, ninguém é mais especialista nisso ao longo da nossa vida do que as nossas mães. Mas, é claro, sempre com muito amor. Por isso, eu queria aproveitar para deixar um grande beijo para a minha mãezinha Liris e também para todas as mães que assistem ao Porto A. Por hoje era isso. Um abraço. Tchau.